A Quem Tenho Eu No Céu Mas Deus é a força do meu coração A minha herança para sempre O choro pode durar a noite inteira Mas a alegria vem pela manhã Mas a alegria vem pela manhã Mas a alegria vem pela manhã Cantai louvores ao Senhor Toda a terra Cantai louvores ao Senhor Cantai louvores ao Senhor A quem tenho eu no céu Se não há Ti Se não há Ti E na terra não há quem eu deseje Além de Ti Além de Ti Minha alma desfalece Mas Deus é a força do meu coração A minha herança para sempre O choro pode durar a noite inteira Mas a alegria vem pela manhã 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 Deus de toda a noite inteira vem pela manhã Já, já, já